Hoje falaremos sobre a patassola, o espírito de uma mulher traída e terrivelmente assassinada que vagueia, assustando todos aqueles que cruzam seu caminho. Os que a viram afirmam que é uma mulher charmosa que atrai os caminhantes desavisados com sua voz sedutora para fazê-los se apaixonar. Os leva para as profundezas da floresta e uma vez ali se transforma em uma criatura ruipilante. Seus grandes olhos de tigre, com os quais pode ver entre as montanhas e enfeitiçar qualquer um que olhe diretamente para ela, se tornam vermelhos intensos. Intocáveis dentes afiados e duas longas presas se projetam da sua boca desproporcional, e a feiura do seu rosto está apenas escondida sob um emaranhado de cabelo que cobre parcialmente a sua cara. Mas o mais curioso de seu aspecto é que a patassola, como o próprio nome indica, tem apenas uma perna, um casco longo e assustador, com unhas em forma de garra que utiliza para se mover rapidamente, impulsionada por seus longos braços, como se fossem muletas. Em algumas histórias, serpentes de diferentes cores saem de seus longos cabelos e seu pescoço e braços são adornados com todos os tipos de amuletos. Existem várias versões sobre a origem dessa lenda, mas uma das mais conhecidas conta a história de um homem casado com uma bela mulher que, consumido pelo ciúme, acabou assassinando-a. O proprietário da fazenda onde o homem casado trabalhava como camponês desejava ter uma esposa. Decidiu ir ao rio e escolher a lavadeira mais bonita para cortejá-la. E assim o fez, sem saber que a mulher mais jovem e charmosa era a esposa de um de seus trabalhadores. O sentimento foi mútuo e logo começaram a se ver secretamente. Dizem que um dia, o camponês contou a um colega sobre suas tristezas. Sua esposa já não era mais a mesma, a notava fria e distante. O amigo, que sabia que estava acontecendo, lhe contou que sua esposa estava saindo com o patrão. O homem desconfiado preparou uma armadilha para descobrir se era verdade, porque não conseguia acreditar. Naquele dia, disse a sua esposa que não chegaria cedo, e quando anoiteceu, se escondeu entre os arbustos para espioná-la. Sua esposa, vendo que ele não chegava, foi à fazenda procurar o patrão. O marido decidiu esperá-la em casa. Arrumou os filhos e foi para a cama. De madrugada, ouviu sua esposa voltar e perguntou de onde vinha. Ela respondeu naturalmente, de lavar algumas roupas. No dia seguinte, inventou novamente que tinha que sair e que não dormiria em casa. Naquela noite, observou de seu esconderijo como o patrão a visitava, e viu como ela se jogou em seus braços, o beijando. O homem, em um acesso de raiva, agarrou um facão e acabou com seu patrão, o decapitando. Enquanto ainda estava nos braços de sua esposa, ela gritou horrorizada, com seu rosto cheio de sangue. Tentou fugir apavorada, mas seu marido jogou outro facão que a deixou sem uma das pernas. Os amantes sangraram até a morte ao mesmo tempo. O homem foi para a prisão, mas quando conseguiu sair, voltou para pegar os filhos e incendiar a casa. Desde então, dizem que a alma da mulher vaga pelas fazendas, florestas e selvas, gritando de dor pela perda de seu amor e de seus filhos. Vagueia é possuída com os olhos cheios de ódio e arrependimento, saltando com uma perna em busca de uma presa para a devorar, tirando seu sangue com suas garras. Dizem que esse personagem foi inventado por maridos ciumentos para incutir medo em suas esposas e, dessa forma, evitar que um dia fossem infiéis. É que, na realidade, Lá Patassola é a protetora da natureza e dos animais que ataca os seres humanos que entram nas florestas para destruí-las. Como podemos nos defender contra essa terrível criatura? Uma das opções é cercar-se de animais domésticos, pois fogem imediatamente quando percebem a Patassola, alertando o perigo. Também existem rituais para assustá-la, como pronunciar estas palavras em voz alta. Patassola, Patassola, sinto muito que viva sozinha, mas se você se atrever a me atacar, cortarei suas maletas. É melhor ir fazer as maletas. Alguns camponeses colocam espelhos nas casas para o caso dessa mulher monstruosa aparecer. Assim, contemplará seu rosto no reflexo e sairá horrorizada para se esconder e lamentar sua terrível condição. Lembre-se, se estiver sozinho no meio da noite perto de uma floresta ou selva, tome cuidado se você vir uma figura ou se ouvir algum choro terrível se aproximando. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!